É eu e o cabo ali da frente, é? O cara saiu do bagulho, mano. Ele não tá mais aqui, parceiro. Ali tá mostrando que não tem ninguém. Pô, cê é louco, fio. Eu duvido que tem alguém nessa partida com uma IQ que eu. Duvido. Faz. Cuidado do caralho pra matar o bot, foi essa? Ah, não entrou, mano. Meu Deus. Meu, é que o meu carro tava do outro lado. Tchau. Tchau, tchau. 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 Leandro Oliveira explodiu o like Guiçante explodiu o like Ai que delícia Foi carro chamado Deve ser aquele cara que cai Lá em São Martins, tá ligado? Cara de grossa silenciada lá Eu não sei se tem cara aqui Porque os caras do drop e tal Essas coisas assim Não tava morrendo pra ele, tá ligado? Não tava tomando tiro Porra A trocação aqui não acabou nem fudendo Mas não, tipo, não é Eu acho que não tá os três aqui Senão eu já tinha ruchado em mim Deve ter alguns espalhados Deve ser um solo aqui Dois no meio do aberto deitado aí, tá ligado? Olha lá, viu? Olha aí Passador de bula Que isso, mano? Diego Nascimento explodiu o like Ah, rapaziada É, foda Porque eu queria amassar os caras Duas vezes na panela Duas vezes na panela não Queria atacar duas panelada nele Mas beleza, né? Tá certo Partida boa até, porra Partida boa, partida boa Tipo, 19 kills 2.400 de dano Basicamente eu nem Quase não noquei e finalizei o cara Tem que subir e pegar as pedras aí já Conhecer ali Cuidado 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 Vem em cima Eu acho que vai vinde Tcha K Tá duro aqui Tá acima de mim já Luba Marque a localidade Cuidado! Pega! Cuidado! Cuidado! Marque a localidade Cuidado! 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 E aí